O Jornal Taguacei está aqui mais uma vez e aqui com um dos professores respeitados, além disso meu amigo, professor Gadelha. Gadelha, quando fala de professor aqui na Ceilândia ou no Simpro, que você nunca fez parte do Simpro, mas é um professor reconhecido e renomado. O que é que você acha desses 51 anos de Ceilândia? Ceilândia representa a afirmação da luta de um povo que construiu com muito suor, muito sangue e muita determinação uma cidade. E da qual, Jeová, eu me orgulho tendo você como meu amigo, morador dessa cidade, e eu que estou aqui há 36 anos, contribuindo com o desenvolvimento dessa cidade, principalmente na defesa da educação pública e colocando jovens para aprender, para seguir o caminho da dignidade, formar cidadão, formar melhores homens e melhores mulheres. Parabéns, Ceilândia. Obrigado, Gadelha, um abraço. Obrigado. E o parabéns para você também, que é um professor, que nós temos orgulho de ter um professor aqui nessa cidade como você. Tem respeito de muitos, mas eu tenho um grande respeito por você. E eu também, o mesmo por você que faz uma imprensa séria, eu trabalho e me dedico 24 horas a essa cidade que eu tanto amo, que faz parte das minhas origens, dos meus antepassados, que é a Ceilândia. Obrigado, obrigado, hein?